Gato xadrez Era uma vez um gato xadrez que caiu na janela e foi sua vez. Era uma vez um gato azul que levou um susto e foi pro sul. Era uma vez um gato vermelho que entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo que esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde que ficou preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido que brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja ficou muito doente e só comia canja. Era uma vez um gato marrom que olhou para a gata e fez ron ron. Era uma vez um gato rosa que comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto que era ter molho e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco que era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez.